A campanha para a doação de doces para o Dia das Crianças já está começando e a Marion Torriani está organizando os kits que vão ser distribuídos para os meninos e meninas nos dias 13 e 14 de outubro. Tudo bem, Marion? Eu queria que tu me falasse um pouquinho mais a respeito dessa ação. Então, o ano passado eu já fiz a campanha de Dia das Crianças e graças a Deus foi um sucesso. E esse ano eu estou querendo fazer de novo. Só que um pouquinho diferente. O ano passado a gente distribuiu todas no mesmo dia. Só que como são muitos lugares e ainda tem assistência de outras famílias que eu dou, além dos bairros carentes, eu vou fazer em dois dias. Então, eu vou fazer no sábado à tarde e no domingo à tarde. E nesses dois dias, então, as crianças de que bairros vocês pretendem atingir com essa ação? Então, eu quero levar na estação, quero levar no Morro Bela Vista e na travessa da Steigleder ali que tem os trilhos. E tem mais na Industrial, mais no Municipal, famílias que eu já ajudo, que tem crianças e que também eu vou levar. Essa ação aí, então, visa dar um pouquinho mais de alegria para as crianças nesse dia. Ah, é verdade. Eu sempre digo que toda criança tem o direito de ter pelo menos um dia, já que não pode ter todos um dia feliz, né? E dia das crianças é uma coisa que todo mundo sonha, né? Em passar diferente, que tenha algum programa diferenciado. Então, por que não fazer a campanha e levar para eles, né? E nessa programação diferenciada, vocês têm algumas novidades aí. Algumas parcerias também estão sendo fechadas. É, isso mesmo. Como não está fechado certo ainda, porque a campanha recém está sendo lançada, eu quero fazer diferente, porque o ano passado a gente foi em cima de um caminhão e fez a distribuição ali mesmo. Daí, esse ano, como vai ser dois dias, eu quero ver se eu consigo fazer mais um diferencial para eles, né? Porque aí o tempo vai ser maior, entendeu? Daí eu posso levar pessoas para me ajudar e coisas que criança gosta, né? Quem quiser participar, então, desta parceria junto contigo nesses dois dias aí, participando com atividades lúdicas, contação de histórias e também com a doação de doces, como é que faz? Procura onde os postos de colé? Então, eu tenho o meu Face, que se chama Marion Torriani, e eu criei uma página agora, que é um blog particular meu, que tem tido muito acesso, que é a Marion Torriani também. Então, qualquer um desses dois contatos, que hoje em dia todo mundo visualiza mais o Face, pode me achar e me chamar em box, e dali dá para se conversar, ver parcerias, quem quer participar. Além dessas participações, vocês também estão arrecadando as doações. Quais são os pontos de coleta aqui no centro? Eu coloquei no Ateliê 1111, que é da minha irmã, da Elisandra Torriani, que normalmente é sempre um ponto de arrecadação, então as pessoas já conhecem. E botei no Emílio Móveis, que a loiva é uma amigaça minha também, que faz parceria comigo, e também sempre foi ponto de coleta. Então, esses dois lugares são pontos fixos. E eu sempre digo para as pessoas, quem não tem tempo e não consegue levar, porque trabalha o dia inteiro, porque chega muito tarde, pode me chamar, que eu mesma busco. Eu queria, então, que você reforçasse esse convite para a comunidade montenegrina participar dessa ação. Então, gente, eu sempre digo que toda criança tem o direito de ter pelo menos um dia feliz. E eu acho que se todo mundo ajudar e fizer um pouco, que nem eu falo sempre em todas as campanhas que eu faço, em todos os lugares que eu digo, o mundo está salvo. E eu acho que tem condições, tem como fazer, tem como dar certo, sabe? Se cada um doer um pacotinho de bala, eu consigo fechar todos os kits e consigo distribuir para muitas crianças, que eu sei que, infelizmente, não tem a mesma qualidade de vida que a gente, né? Então, eu sempre digo para as pessoas assim, ajude, faça doação, sabe? E é importante. Muito obrigada, Marion. TV Cultura do Vale. A arte está na vida.